A Bethesda foi uma das primeiras empresas a dar as caras na E3 2019 e trouxe uma enxurrada de novidades de seus games, sejam eles inéditos e anunciados durante a feira ou títulos que estão em aprimoramento constante. E como é marca registrada da empresa, a ação ininterrupta marcou presença. E isso é o que não faltou durante a apresentação. Alguns jogos mobile apareceram, Doom Eternal ganhou detalhes e datas de lançamento, Shinji Mikami, diretor de Evil Within e Resident Evil, mostrou um novo projeto e por aí vai. Se você perdeu a conferência da Bethesda, não tem problema, o Voxel traz o resumão pra você. Que tal a gente começar com o jogo mais polêmico? A Bethesda sabe que deu bola fora em Fallout 76 e disse que tem o objetivo de aprimorar constantemente o game. O ano 2 do jogo terá humanos como NPC, mais quests, 4 árvores de diálogos novos e muito mais. E por mais que pareça zoeira, Fallout 76 também receberá o DLC Nuclear Winter, um Battle Royale com 52 jogadores. Sim, é verdade e o teste começa no dia 10 de junho pra todo mundo que tem o jogo. Não teve nenhum grande anúncio pro Switch, mas a Bethesda uniu o útil ao agradável. The Elder Scrolls Blades, game free-to-play que se tornou o segundo maior sucesso mobile da companhia, chegará ao Switch no fim de 2019. E o melhor, novos conteúdos vão chegar à versão mobile, que terá cross-play e cross-progression com o Switch. Legal, né? E vale lembrar, o título também é gratuito no console da Nintendo. Shinji Mikami, criador de The Evil Within e Resident Evil, apareceu no palco e já deixou todos ansiosos. Infelizmente, o anúncio de The Evil Within 3 não veio, mas Ghostwire Tokyo foi revelado e o game parece misturar terror, sobrenatural e ambientes modernos de Tokyo. Um tom misterioso à la Death Stranding, ainda é difícil saber do que se trata, mas o trailer empolgou, infelizmente, ainda sem data de lançamento. Durante a apresentação, a Bethesda revelou um novo trailer cinemático bem bonito de The Elder Scrolls Elsewhere. Além de ser um novo capítulo na expansão, a empresa prometeu trazer novidades para Dragonhold, o novo DLC que ganhará detalhes na QuakeCon. A Age Software de Doom fez um game nos anos 90 chamado Commander King que marcou bastante gente. Apesar de ter ficado na geladeira por décadas, ele voltou agora, mas como um jogo mobile para iOS e Android. E infelizmente, não teve data de lançamento. Dito e feito, a Bethesda não quer que Rage 2 morra tão cedo e já tratou de anunciar conteúdo para o jogo. Chamado de Rise of the Ghosts, o DLC terá novos veículos, armas malucas, inimigos e muito mais. Entretanto, esse aqui também não tem data de estreia por enquanto. Ambos os games de Wolfenstein estão previstos para chegar em julho e a Bethesda não ia perder a chance de mostrar novidades. Afinal, esse é o palco mais importante do ano para trazer anúncios. Os gameplays foram bem empolgantes e só reforçam o potencial de cada um deles. Um game VR e um spin-off com as filhas de BJ Blazkowicz, que se passa em Paris nos anos 80. Crocância pura. A Arkane Studios ficou quietinha por um tempo, mas mostrou o fruto de seu trabalho. Deathloop. O game é uma doideira e ainda é difícil dizer do que se trata. Dois rivais, Colt e Juliana, estão em um looping sem fim de se matarem. Toda vez que um morre, o tempo reseta. O estúdio prometeu muita ação em primeira pessoa, mas teremos que ver mais detalhes no futuro. Assim como a Bethesda trouxe o primeiro FPS ao mundo, ela também quer trazer a primeira tecnologia a solucionar problemas de streaming. Orion, nome do combo de tecnologia e softwares, é um produto voltado para desenvolvedores deixarem seus games prontos para serviços de streaming, como o xCloud e o Google Stadia. Basicamente, ele otimiza o uso de dados e permite que jogos rodem no ultra, 60 FPS e 100 lags. Interessante. Por último, vem a grande estrela da noite, Doom Eternal. O game finalmente ganhou uma data de lançamento e chegará no dia 22 de novembro de 2019. Um novo gameplay foi mostrado e ação, vísceras e demônios não faltaram. Tudo rodando a 300 por hora. A edição de colecionador também foi revelada e trará nada menos que um capacete de Dungai que pode ser vestido. Sim, é exatamente isso. A Bethesda certamente teve uma conferência bem bacana, mesclando novidades para seus games e anúncios de jogos inéditos, incluindo alguns que contradizem o esperado. Quem diria que Shinji Mikami teria um jogo novo? Em 2019, não tivemos uma banda ao vivo. Mas a ação não faltou. E aí, o que você achou? Melhor que o ano passado? Nós queremos saber a sua opinião, então deixa um comentário logo abaixo para a gente ter as suas impressões. Voxel na E3, a cobertura mais monstra do Brasil.